Oi gente! Meu Deus, eu acho... Faz quanto tempo que eu não gravo? Tipo, mais de um ano? Gente, esse é o sexto dia. Hoje eu mudei o ambiente. Ela tá fazendo TCC e eu tô aqui, ó. Gente, hoje é o dia 6 da minha leitura. Tô aqui na casa da Elidia, inclusive a gente ficou boa de gravar a vinheta. Eu preciso correr pra casa porque eu não tenho muita... Esse é o Rony gritando, mas eu ainda tenho, tipo... Eu não tenho muitos capítulos pra ler, eu acho que são só cinco pra hoje. Então, é isso. A próxima vez que vocês me verem nesse cenário, eu vou ter completado a minha linda 30 dias. Gente, hoje é o 11º dia de leitura mítica. Eu não vou filmar o meu recado porque, enfim, tô muito forte. Mas só pra passar pra falar pra vocês que ontem de madrugada eu tinha terminado a minha leitura. Lá pela meia-noite, eu falei, nossa, tô sem sono, vou ler, mas vou ler um pouco de amanhã porque eu sabia que hoje eu ia ter um monte de compromisso e ia precisar dar uma adiantada na leitura. Aí tinha falado, tipo, em 1ª, 4h30, assim. É... A da leitura hoje é sábado, a leitura é sexta e a 1ª, 5ª, 20. Falei, nossa, vou ler mais. Aí eu dei um olhado e falei, nossa, falta só três capítulos pra acabar crônicas, né? Tipo, que eu quero ter aqui né hoje, né? Aí lê crônicas, aí me empolguei de começar a ler extras. Falei, nossa, já tinha adiantado, sei lá, mais de dez capítulos de hoje. Falei, nossa, eu ia ser top. Aí hoje, fui sentar pra ler, eu falei, não é possível que eu li tudo isso de madrugada a luta. Aí fui ver, gente, eu sou muito de setenta. Eu pulei 1ª crônicas, 15 capítulos, eu pulei 2ª crônicas inteiro. A última coisa que eu li de crônicas foi 1ª crônicas 20. Aí eu pulei um dia, fui pra 2ª crônicas 34. Aí eu li 2ª crônicas 34, 26. Na minha cabeça tinha acabado crônicas e comecei a ler extras. Aí hoje eu cheguei em leianismo e falei, gente, o que tá acontecendo? Aí eu vi que eu tinha falado o dia inteiro. Pulei 2ª crônicas inteiro e não tiver perdido 1ª crônicas. É isso, aí eu vou ler o de amanhã hoje e o de amanhã eu vou ler, não acredito, é? O de sábado que é hoje, eu tô lendo que seria o de amanhã. E o de amanhã eu vou ler que seria o de sábado, tipo ontem. Oi, galera. Essa é a realidade de hoje, eu acordei. E já comecei a ler, né? Só que aí hoje eu não aguentei, tive que ir pro chão. Eu tô comprando o seu dia inteiro, então preciso correr com a leitura. E é isso, dormindo tarde, acordando cedo. Na verdade, já. Gente, cada dia eu tô no cenário, né? Tô aqui na minha mesinha do quarto. Olha isso, eu tô no 12º dia. Olha a quantidade. Tudo isso, cara. Tipo, quase metade. Faz 12 dias que eu tô indo dormir extremamente tarde. Tô acabada. Hoje vai ser o primeiro dia que eu vou dormir antes. Agora é meia-noite, só falta meio capítulo pra terminar de ler. Acho que vai ser o primeiro dia. Dentre esses 12 dias que eu vou conseguir dormir cedo. Oi, gente. Tô aqui falando da janela do meu quarto. Hoje é o primeiro dia que eu vou vir aparecer com a minha cara nesse vlog. Porque normalmente nos momentos que eu tô lendo, eu não tô arrumada. E como é o caso agora, né? Ontem eu, pela primeira vez, em tipo 12 dias, acho que eu comecei a conseguir dormir mais ou menos cedo, que foi uma da manhã. Mas hoje eu acordei, tipo, com muita dor de cabeça. Acordei sem vontade de fazer nada. E aí eu não sabia se era porque eu tinha dormido um pouco mais hoje. Ou se porque eu tô passando muito tempo lendo e isso tá dando uma dor de cabeça. Só sei que são, tipo, 4h30 da tarde agora. Eu não consegui ler nada ainda. Hoje é o décimo terceiro dia. Eu tô em Jó. Eu já li, tipo, uns 20 capítulos de Salmos, que era pra ler hoje. Mas eu tenho que ler, tipo, uns 40 de Jó. Mas é isso. Tá fazendo uma experiência fantástica. Eu tô em Dio, que é mais importante. Não desistir. E é isso. Esse é o meu cantinho de leitura agora. Oi, galera. Sei que no vídeo anterior, tipo, no corte anterior, eu tava com essa mesma roupa. Mas, enfim, né? Vida real. Hoje eu cheguei no décimo quinto dia. Então, tô muito feliz que eu cheguei no meio desse desafio. E até agora eu estou em um dia e não desistir. Que eu mais me pertenço. E eu tô aqui pra compartilhar que hoje eu cheguei no meio da Bíblia. Olha. Hoje vão ser 70, mais ou menos 70 Salmos. Então, eu acho que é do Salmo 88 ao 148. Alguma coisa assim. Mas é isso. Inclusive o Salmo 119. Então, hoje eu acho que a letra vai ser bastante coisa. Eu já li uns 15 Salmos. Eu adoro mais ou menos o horário do almoço. Porque eu comprei o mês durante a tarde. Então, eu vou ter que ir lá em Uber, ler onde eu estiver. Mas é isso. Chegamos no meio da Bíblia. Tá sendo muito legal. Gente, eu gravei essa errada umas três vezes. Porque toda hora eu falo errado. Mas é do Salmo 78. Ah! Errado de novo. Salmo 79 ao 147. É isso. Oi, gente. Sei que a qualidade não tá das melhores. Mas eu tô aqui no 17º dia. E a qualidade tá ruim assim. Porque acabou a energia aqui. Tá chovendo. E eu ainda tenho mais, acho que 34 capítulos pra ler hoje. Hoje eu finalizo Isaías. Mas estamos aqui. Termos e fortes. A luz acabou. A tempestade lá fora. Mentira, não tá a tempestade. Mas tá chovendo. E a gente dá um jeito. Sentei aqui na frente da minha janela. Pra ter alguma iluminação. Só que eu tenho que aproveitar. Porque se a luz não voltar. Eu só vou ter meio que a luz solar assim. Porque a bateria do meu celular pra melhorar ainda tá acabando. Mas é isso. Estamos aqui firmes e fortes. Oi, gente. Cabelo molhado aqui. Hoje é o 18º dia. E eu tô muito cansada. Tipo, muito, muito, muito cansada. Desde que eu comecei. Eu tô indo dormir muito tarde. Porque é muita coisa pra ler. E a vida não para. E acordando, tipo, muito cedo. Pra fazer tudo que eu tenho pra fazer. Eu ainda continuo tendo alguns compromissos, né? Durante a semana. E não tô de férias. Então, eventualmente, eu também saio. Então, tá, tipo, sendo bem desafiador. Essa questão do tempo, assim, sabe? Então, acaba que eu dou uma corrida durante o dia, assim. Mas sempre sobra bastante coisa pra ler antes de dormir. E aí, eu tô sempre, tipo, dormindo bem tarde. Só que no outro dia eu tenho que acordar cedo. Pra não perder meus compromissos. Então, hoje foi muito difícil. Eu acordei cedinho. E aí, cheguei em casa depois do almoço. Aí, eu tive que dormir um pouco. Porque eu não tava aguentando. Tipo, nenhum desses 18 dias eu dormia tarde, eu acho. Tipo, deu uma descansadinha. Só que hoje não deu, assim. Eu tenho compromisso às sete. São três e meia. E eu ainda tenho que ler praticamente tudo, assim. Ontem eu sabia que ia ficar boa parte do dia fora hoje. Então, eu li uns, sei lá, três ou quatro capítulos. De hoje, ontem. Adiantei. Mas ainda tem muita coisa pra ler. Eu tô muito cansada. Então, fiz um balde de café. E é isso. Eu vou tentar ler na Bíblia Física agora. Pra ver se não me dá quanto soma. Mas é isso, gente. Esse é o desafio. Mas tá dando certo. Bom dia pro meu vlog. Hoje eu acho que é o décimo... Não. O vigésimo primeiro dia, se eu não tô enganada. Hoje vai ser bem corrido. São oito da... Oito da manhã. Eu tô esperando umas amigas que a gente combinou de fazer exercício. Um monte de chique, né? E adivinha como eu tô esperando elas. Lendo no carro. É isso, gente. Hoje eu acabo o Ezequiel. Então, acho que já deve ter dado, tipo, uns três quartos da Bíblia. Então, tô muito feliz. Mas é isso. O dia vai ser corrido. Hoje é aniversário da minha irmã. Então, vão ter programações durante o dia. Tem que ter um outro compromisso depois. Então, é isso, gente. Feliz que tá dando certo. Tchau. Atualizações, galera. Dia 24, 24 de dia. Olha que maravilha o tempo que eu já li. Tanto que falo tudo. Hoje eu termino em Mateus. E leio mais cinco capítulos de Marcos. É uma da manhã agora. E eu ainda tenho mais nove capítulos da Bíblia. E eu tive um dia bem cheio. Eu vou ser descansada. Mas é isso, galera. Hello, vlog. Gente, hoje eu... Ontem à noite, né? Foi o último take que eu gravei. Foi de mim muito tarde. Porque eu tava... Tinha muita coisa pra ler. E acordei hoje bem cedo. Por quê? Porque ia ter um almoço de aniversário da minha irmã. E já tô aqui na casa do meu pai. Onde a gente vai fazer o almoço. E as pessoas ainda não chegaram. Então, adivinha o que eu tô fazendo. Vou indo. É isso, gente. Eu tô com muito sono. Acordei cedo. Já li, tipo, metade, assim. Só que eu não sei que horas que eu vou sair daqui. E provavelmente à noite eu também vou ter compromisso. Então é isso, gente. É levar a Bíblia pra todo lugar. É... Ler onde... Tipo, a todo momento. Mesmo que for só um... Sei lá, dez minutinhos já faz diferença. Mas hoje eu não vou dar conta de dormir tão tarde. É isso. Ah, e eu esqueci as atualizações pra deixar vocês orientados. Hoje é o vigésimo... Esqueci. Hoje é o vigésimo quinto dia. Então... Fala, mais cinco dias pra acabar a Bíblia. Ontem eu acabei Mateus, comecei Marcos. Hoje eu já acabei Marcos. E vou ler mais... Dezesseis capítulos de Lucas. O que é muita coisa que eu... Alô. Porque os capítulos de Lucas são muito grandes. Aí amanhã eu acabo o Lucas, leio o João e começo o Aps. E aí assim vai. Mas é isso. Gente, tudo bem? Hoje ainda é o dia do vigésimo quinto. Gravi um outro takezinho mais cedo. Só vou compartilhar um fato engraçado. São um e meia da manhã. Amanhã eu vou cuidar os dois e meia. Tipo, ok, até. E aí eu já tô muito cansada, óbvio, de ler. Mas ainda faltava, tipo, uns dois capítulos. Só são capítulos bem grandes. E aí eu cheguei e eu tava lá indo. Aí acabou o capítulo, tipo, 12. E era pra ler até o 10. Fim. Nossa, gente. Eu li tudo isso. Aí eu fui montando. E aí eu pulei, tipo, três capítulos. E aí eu não lembrava qual que tinha sido a última coisa que eu tinha lido. Aí eu, tipo, assim, pulei umas, sei lá, uns três capítulos, umas nove páginas. E aí eu não tava encontrando. E aí agora eu não sei se eu terminei o dia de ontem. Tipo, se eu li todos os capítulos de ontem. E aí eu avancei pra amanhã. Tipo, eu tô completamente confusa. Não sei onde eu parei. Não sei o que eu tinha que terminar de ler hoje. E aí agora eu não sei se, tipo, eu fingi que eu li tudo até o 12. Sendo que eu tinha que ler só até o 10. Ou se eu volto do 12 até a última parte que eu lembro. É isso. Eu pudei isso, gente. Aparentemente eu li, tipo, uma página no capítulo 9. Pulei pro capítulo 12. Terminei o capítulo 12. E eu acho que eu tinha lido tudo entre 9 e 12. Mas não. Então eu decidi voltar até a última parte que eu lembrava. E agora eu vou ler do 9 até onde eu comecei. Depois que eu pulei. Faz sentido? É isso, gente. Eu também não tô entendendo. Tô perdida. Vou ler mais uma cantada aqui. E vou dormir. Tinha mais demais. Eu tô ficando cada vez mais confusa. Porque ontem eu li Matheus, comecei Marcos. Aí eu joguei Marcos e comecei o meu pesfetão meio. Então, tipo, a minha memória não tá sendo um bom parâmetro. Por quê? Porque agora em Lucas é a terceira vez que eu tô lendo as mesmas histórias e parámonos. Então, tipo assim, no vídeo anterior eu falei, ah, voltei da última parte que eu lembrava. E voltei, tava aqui lendo. Aí eu cheguei na parte e falei, cara, eu já li essa história. Aí eu continuei e falei, eu já li essa história. Aí eu fiquei, gente, será que eu, tipo, eu tô falando que eu já li essa história? Porque eu li hoje em Marcos. Ou ontem em Matheus. Ou seja, porque eu li hoje em Lucas. Ainda perdida. Não sei mais o que eu faço. Amém, eu trago o vídeo. Tchau. Oi, gente, ainda é o 28º dia. Mas tô muito doada pra aparecer aqui com a minha cara. É meia-noite e meia agora. Mas fiquem felizes comigo. Isso é o que eu já li. Isso é o que falta. Eu tô... Falta nove capítulos pra hoje, pra dormir. Que é o Nagal, eu tô assim. E Leifélius. E, gente, eu não sei se eu queria conversar um sentimento. Hoje foram 50 capítulos. Então, tipo, eu li 41 até agora. E em outras partes do dia, óbvio. Mas parece que os últimos 10, assim, são sempre os mais difíceis. Eu enrolo, enrolo, enrolo. E certeza que eu vou dormir só daqui, sei lá, mais ou menos uma hora, assim. Porque parece que os últimos capítulos não importam. Eles são curtos também, bom. Daí, o 5 tá aqui. Eles são curtos, mas, gente, os últimos são sempre mais difíceis. Mas é isso. Seguimos firme, porque depois de amanhã eu termino a Bíblia. É isso. Boa noite. Olá, amigos. Hoje é o 29º dia. Penúltimo dia. Amanhã eu termino. Eu tô em dia. Tô com... Gente, hoje eu tô com muito sono. Ontem foram 50 capítulos. Fui dia metade. Hoje eu acordei não muito cedo. Acordei um pouquinho antes das 10. Mas agora, tipo assim, são quase 6. Eu li, tipo, 30 capítulos. Eu tô com muito sono. Eu não tô aguentando, tipo, não tá rendendo mais. Então acho que eu vou dormir, tipo, uns 30 minutos. E tentar ler mais uns 10 até umas 8. Porque aí depois eu vou sair. E aí a hora que eu chegar, tipo, uma noitão assim, eu leio mais 10. É isso. São 50 hoje. Faltam 20. É isso. Vai dar certo. Gente, eu preciso falar que eu tô muito tensa. Sabe por quê? Tô com medo da minha caneta acabar. Olha aqui. Tô com medo da minha caneta acabar antes de eu acabar. A Bíblia. Aí eu vou ficar muito triste. Porque eu vou ter que mudar de caneta faltando, tipo, pouco. Então eu tô tentando economizar nas anotações e nos grifos. Mas é isso, gente. Tô muito feliz. Tá acabando. Hoje à noite. A hora que eu finalizar o dia de leituras hoje. Eu gravo mais um takezinho. E amanhã é o último dia. É isso. Olá, vlog. Gente, esse vlog tá tendo, tipo assim, 100% vulnerabilidade. Aqui, ó. O estado que eu apareço aqui. Mas enfim. 1 da manhã. Hoje ainda é o 29º dia, né? Então acaba amanhã a leitura bíblica. Aí eu acabei de acabar a Hebreus. E ainda faltam 7 capítulos. A manhã tem que acordar bem. Se eu sair de cada 8. Então acho que ainda vai, pelo menos... Ah, não tem. Cheguei no compromisso. Nem me almei. Agora é noite. Deve ser me amar pra dormir. Lá os no quarto piscando. Vocês podem ver que... Enfim. É isso, gente. A minha caneta ainda tá aqui, ó. Mençou um pouquinho. Acho que vai dar. Mas é isso, gente. Definitivamente a Hebreus é meu livro favorito da Bíblia. Tinha esquecido como eu amava esse livro. Chorei horrores lendo. Foi incrível a minha experiência. E é isso. Vai dar certo. Deve ter uma hora eu durmo. E amanhã vai acabar a Bíblia. Beijo, anjo. Oi, amigos. Finalmente. Hoje é o 30º dia. É o último dia. Eu termino de ler a Bíblia hoje. E... Como é o último dia, né? Acho que é o primeiro dia que eu aparecer arrumada nesse vlog. Mas... Essa noite eu dormi muito pouco. Não dormi muito bem. Acordei bem cedo. Fiz um monte de coisa. Já levei minha palma no médico. Já fiz mercado. Já fui no posto. Agora são nem 11 horas. E eu tava lendo na fila do açougue. Só consegui ler dois capítulos. Mas foi alguma coisa. Agora eu vou sentar aqui um pouquinho. Tô na sala. Na minha casa eu vou ler mais um pouco. Eu queria ler uns 10 até antes do horário do almoço. E terminar de ler tudo à tarde. Eu não queria ler à noite hoje. Mas eu não sei se eu vou conseguir. Hoje são, acho que, 37 capítulos. Eu tô em 1ª Pedro. E aí eu termino a Apocalipse hoje. Então... Hoje eu vou gravar um pouquinho mais porque é o último dia. Então essa é a primeira atualização do 30º dia. Oi, amigos. Seguindo a atualização do último dia de leitura bíblica. Então, no último take. Eu falei que não queria ler à noite, né? Queria terminar agora à tarde. Esquece, não vai rolar. Como eu falei, eu dormi muito pouco e mal essa noite. Então eu acabei de acordar da minha sonequinha de uma hora. Lembrando, gente, que eu tô de férias. Isso vai acabar segunda-feira. Então essa não é vida real. Mas agora eu tô aqui. São 3 da tarde. Minha irmã veio um saquinho que eu já fiz pra cheia até agora. Eu li, tipo, 3 capítulos. E é isso. Ainda tenho que sair agora à tarde na academia. E... Mas eu tentava dar um gás aqui pra não acabar tão tarde. Porque amanhã eu vou acordar bem cedo de novo. Eu tenho um dia bem rotado. Muita coisa pra fazer amanhã. Então não posso dormir tarde hoje. Ou seja, preciso acabar logo. Mas é isso, gente. Tchau, gente. Gente, ainda estamos no trigésimo dia. Eu vou começar agora a Apocalipse, o último livro da Bíblia. Tem mais 22 capítulos pra terminar. Mas são 4 e meia ainda, então vai dar tudo certo. Vou mostrar pra vocês o meu cantinho desses últimos 30 dias. Então, itenzinhos separáveis. Minha caneta linda, a saga, né? Ela ainda tá aqui. Acho que vai dar certo, galera. Meu copo de água, que não saiu do meu lado. Ela sempre fica comigo. Uma pintura X, que eu preciso moldurar. Então esse é o meu cantinho. Gente, o parede tá meio sujo, tá? Mas enfim, ali. Plantinhas. E minha outra companheirinha. Amora. Essa é a Amora. Tava por aqui, sentadinha o tempo todo. Acompanhando as minhas leituras bíblicas. Gente, atualizações. São 7 e meia da noite. Faltam só 5 capítulos. É real. Tá acontecendo. Oi, amigos. São mais ou menos umas 11 da noite. E finalmente faltam só 4 capítulos pra eu terminar a Bíblia. Eu, sinceramente, nem acredito que eu consegui fazer isso. Que eu vou conseguir fazer isso. Provavelmente esse é o penúltimo takezinho. Eu vou fazer um próximo lendo o último capítulo com vocês. E demonstrando toda a minha alegria em terminar. Depois eu vou fazer as configurações. As considerações finais. Num outro takezinho ali gravado. No lugar que a gente sempre grava mesmo. Então fica até o fim. Pra vocês realmente saberem o que eu senti. Foi mais difícil. Foi mais fácil. Quais foram as estratégias que eu usei. Os melhores e piores momentos. Então não deixa de assistir esse vídeo até o fim. Segurem aí. Porque faltam 4 capítulos. A hora que tiver faltando só um. E eu gravo o nosso último take. Gente. O último capítulo. Finalmente. Chegou a hora. Depois de 30 dias ininterruptos de leitura. Pra quem duvidou. Eu também duvidei. Mas eu consegui. E é antes da meia-noite. Então tipo assim. São 11 e pouquinho. Eu não vou dormir tarde hoje. Depois de 30 dias de dormir tarde. Acordando cedo. Eu vou dormir normal essa noite. E eu quero ler o último capítulo com vocês. Se ficar muito grande o corpo. Tá tudo bem. Mas eu quero que vocês acompanhem. A emoção final do último capítulo da Bíblia. Olha isso. Isso aqui foi o que eu li. Ó. Capítulo 22. De Apocalipse. Preparados? May the grace of the Lord Jesus be with God's holy people. Acabei, gente. Tô emocionada. Acabei. Depois de 30 dias. Lendo muito. Cansada. De um pouco. Fazendo minha vida realmente girar em torno disso. Eu acabei. O livro que salvou a minha vida. Me transformou mais uma vez. Foi um baita desafio. Um calha massa. Mas eu acabei. É isso. Muito feliz. O vídeo não acabou. Continue aí. Porque eu ainda vou conversar um pouquinho com vocês. Oi, gente. Meu Deus. Eu acho... Faz quanto tempo que eu não gravo? Tipo, mais de um ano? Porque o vídeo que foi pra área em janeiro eu gravei quando tava morando fora. Então, gente. Se eu tiver um pouco enferrujada, vocês vão sofrer. Porque eu não gravo muito tempo. Inclusive as editoras, assim, desse canal. Talvez sofreram um pouquinho com as minhas respirações. Alivia a nossa cortadora de respirações. Esse profissional tem um canal, se vocês não sabem. Mas, enfim. Tô muito feliz de estar aqui gravando de novo. De volta oficialmente ao Cabeceira. Bom, não me apresentei, né? Acho que tem muita gente que chegou nesse meio tempo que eu não tava. Então, meu nome é Giovana. Giovana Volpi. Sou do Cabeceira. E hoje vai ser um vídeo um pouco diferente. Se você chegou até aqui, na verdade, você já percebeu que é um vídeo diferente. Porque você já assistiu muitos minutos de vídeo pra chegar até aqui. Inclusive você já viu o título, né? Mas eu tô aqui pra finalmente compartilhar um pouquinho de como foi a experiência de viver um desafio literário insano no mês de janeiro. Só pra vocês entenderem um pouco mais de como isso surgiu. O que aconteceu. Eu tava dia 3. Dia 3 de janeiro. E eu tava assim. Nossa, gente. Todo ano, né? Pra você que é cristão, você sabe que todo ano os cristões... Cristãos... Falei errado, né? Cristãos. Falei cristões, mano. Cristão. Jesus, perdoa. Tá muito americano. Os cristãos... Sempre começou uma leitura bíblica anual. Aí lê Gênesis na ordem... Tá na Bíblia mesmo, né? Sem ser tecnológico. E, gente, eu nunca me identifiquei com essa leitura. Eu sempre lia. Nem terminava o Pentateuco e já desistia. E aí depois eu começava a ler aleatoriamente. Eu já tinha lido a Bíblia inteira uma vez. Mas não foi nesse um ano. Foi meio uma leitura meio atrapalhada. Mas pra finalizar... E sempre tem... Se você tá me assistindo, você vai concordar comigo. Sempre tem aqueles livros que você só leu uma vez na vida se você leu a Bíblia inteira. Ou, tipo assim, a gente sempre lê Gênesis, a gente sempre lê o Novo Testamento. Mas os profetas, normalmente, principalmente os profetas menores, são coisas que a gente sempre deixa esquecido. E ninguém fala sobre eles. E... Eu era essa pessoa, né? Continuo sendo. Porque eu ainda sou a mesma pessoa. Mas a grande questão era que eu queria me propor a me jogar num desafio bíblico sem ter que me prender a esse tipo de leitura, esquema de leitura bíblica que a gente sempre faz. Aí estava eu, dia 3 de janeiro, e falei, por que não ler a Bíblia em 30 dias? Acho que eu falei com a Lívia, inclusive. Eu falei, gente, acho que amanhã... E foi exatamente assim. Amanhã eu vou começar a ler a Bíblia em 30 dias e eu vou terminar ela em 30 dias. Foi exatamente assim. No mesmo dia que eu pensei, eu decidi, já peguei o plano e no dia seguinte eu já estava lendo. A primeira questão, entre aspas técnica, eu li por um plano de leitura o aplicativo bíblico Bible Version. É Bible Version. Fala. You Version. You Version. Gente, estou completamente atropelada. You Version. E aí eu só digitei, tipo, tem uma abinha de planos, né? Bíblicos lá embaixo, na interface do aplicativo. E eu digitei, tipo, 30 dias pra ler a Bíblia, alguma coisa assim. Só que entra um novo fator nesse desafio, que foi, que dificultou um pouquinho mais, que é que eu fiz a leitura da Bíblia em inglês. Então, de capa a capa, na versão em inglês. E eu já vou falar qual versão eu usei. Mas enfim, aí eu digitei, tipo, 30 Bible Plan, alguma coisa assim. E aí apareceu um plano bíblico que chama Shred 30 Day, alguma coisa assim. Sei lá. Tenta achar. É, tipo, o sobrenome de um cara, assim, basicamente. E foi muito interessante, porque eles tiveram, essa pessoa que formulou, esse grupo de pessoas que formulou, teve o cuidado de praticamente estimar o tempo que você demoraria pra fazer cada dia de leitura bíblica. Então, não foi uma quantidade de capítulos fixa todos os dias. Porque você há de concordar comigo que ler 50 capítulos de Salmos não é a mesma coisa que ler 50 capítulos de, sei lá, Ezequiel, né? Não vou nem dar outros exemplos pra começar a falar muito. Mas o tempo que você gasta é muito diferente. Tipo, 50 capítulos pra ler 1ª e 2ª reis é muita coisa. Agora, 50 capítulos de Salmos não é tanta coisa. Então, isso é uma parte muito importante. Se você quer procurar um plano de leitura bíblica pra terminar em 30 dias, tenha o cuidado de ver se a pessoa que formulou o plano teve também o cuidado pra saber, pra estimar o tempo, pra ficar um tempo parecido todos os dias. Qual foi a média de capítulos por dia? 50. Então, tiveram dias que foi um pouquinho mais, outros foram um pouquinho menos. Então, acho que o mínimo que eu li foi, tipo, 35 capítulos. E o máximo, acho que foram 70 capítulos em Salmos ou em algum outro livro de sabedoria. Sei lá, não é. Mas foram 60 capítulos no máximo. O tempo que eu gastava em média por dia era, tipo, 5 horas todos os dias. E detalhe, eu não me atrasei nem um dia. Então, eu terminei exatamente com 30 dias. Terminei na primeira semana de fevereiro, né? Não lembro exatamente que dia que eu terminei, mas terminei em 30 dias. E a grande questão é que eu não podia me dar o luxo de atrasar ou de não ler uma parte do proposto pra aquele dia. Porque, senão, eu sabia que, necessariamente, isso ia acarretar no atraso de pelo menos um dia, né? Então, eu não ia mais ler a Bíblia em 30 dias se eu atrasasse um pouquinho a ler a Bíblia em 31. Por quê? Por razões óbvias, né, gente? Se eu deixo de ler 10 capítulos de um dia, isso significa que eu vou ter que ler 60 capítulos no dia seguinte. E isso era completamente inviável. Porque, de fato, eu tô pra dizer que 30 dias é o mínimo pra você ler a Bíblia inteira. Acho que menos que isso, só se você for com um monastério. O Luciano Subirale leu em 13 dias uma vez. Gente, tipo assim, é só essas pessoas que não... Pra meros mortais como eu e você, eu acredito que 30 dias, assim, é uma boa meta. Já é um grande desafio. E, enfim, não atrasei nenhum dia. A versão que eu usei foi a New Living Translation. Então, em português, acho que a análoga é a nova versão transformadora. E isso foi uma escolha bem sábia, assim, porque é uma versão muito tranquila de ler. Tanto em português quanto em inglês. Se você já tem um nível bom de inglês e já tem alguma familiaridade com a Bíblia, acredito que você não vai ter problemas em ler na NLT. NLT, tipo, New Living Translation. Você não vai ter problema de ler em inglês. Então, cara, se você fosse ler, tipo, na King James... Desculpa, mas não ia rolar. Não dá. Não dá. Então, se você for fazer um desafio bíblico, eu aconselho que você escolha uma versão bíblica que você tem familiaridade. Ou que seja uma versão um pouco mais acessível, né? Erudição, digamos assim, da tradução. Gente, eu tinha que programar todos os meus 30 dias. Sabendo que eu ia ter que sentar o bumbumzinho na cadeira e ficar 5 horas lendo. Às vezes mais, às vezes menos. Acho que o menos tempo que eu fiquei durante esses 30 dias foi, tipo, 4 horas. E nenhum desses dias eu consegui ler direto por mais de 2 horas. Então, isso é uma questão pessoal, né? Eu não tenho um foco atencional muito grande. Então, eu não consigo ficar sentada lendo por muitas horas seguidas sem levantar. Então, eu sempre ia, lia, tipo, 5 capítulos, ia levantar, eu bebia um café, ia fazer alguma coisinha, voltava. Lia mais 5, às vezes eu lia 10, blocos de 10. Então, eu lia 10 de manhã, 10 de noite. Quer dizer, 10 de tarde, 10 de noite, 10 antes de dormir e uns picados durante o dia. A maioria da minha leitura eu fiz nela física mesmo. Só que, obviamente, em alguns momentos eu li no celular. Porque eu tava fora de casa, né? Então, eu tava de férias, então não tava trabalhando nem estudando. Tava de férias total. Então, provavelmente foi por isso que foi possível realizar o desafio bíblico, né? Porque se encaixou na minha rotina. Mas a grande questão, gente, é que eu não fiquei enclausurada em casa durante esses 30 dias. Então, eu tinha muitos compromissos, né? Raros foram os dias que eu não saí pelo menos uma vez no dia. Então, eu sempre tava com o meu celular. Então, eu tava na academia, tava fazendo, sei lá, esteira ou escada, tava lendo no celular. Ou ia pro médico levar alguém, tava lendo no celular. Tipo, qualquer minuto do meu dia que eu tava esperando, eu não tava ativamente fazendo outra coisa. Eu tava lendo, então, no carro. E detalhe, eu não fiz nenhuma parcela da leitura ouvindo. Acho que isso é um grande ponto, né? Porque se você for ouvir 50 capítulos da Bíblia, é uma coisa. Eu não tiro o seu mérito. Se é o jeito que você consegue fazer hoje, vai firme. Mas, no meu caso, eu queria ter essa experiência de me aproximar dos livros da Bíblia ativamente lendo ele. Sem ser provido ou por qualquer outro vídeo. Tem também? Acho que não. Mas, enfim, gente. A Lívia não sabe. Mas, agora, eu vou jogar a bola pra ela. Pra ela me fazer perguntas. Oh, meu Deus. Porque eu ia jogar uma caixinha no Instagram. Mas, aí, eu ia ter que explicar todo o contexto. Eu queria que fosse meio surpresa, entendeu? Esse desafio de leitura que eu fiz. Então, a Lívia... O que eu não falei que, tipo, você queria perguntar? Ou você acha que as pessoas iam querer saber? Teve algum momento que você pensou em desistir? Não. Tiveram momentos que eu achei que eu não ia conseguir terminar daquele dia. Ou que eu sabia que eu ia dormir muito tarde. Então, gente, todos os dias eu fui dormir muito tarde. Muito tarde. Tipo, tiveram dias que eu fui dormir às 4 da manhã e não acordava muito tarde. Porque se eu acordasse muito tarde, não ia dar pra ler o dia seguinte. Mas, em nenhum momento eu pensei em desistir. Porque, tipo, eu coloquei isso na minha cabeça. Eu falei... Eu vou ler em 30 dias. Não, mas nem eu desisti. Eu falei... Gente... Porque um dia que você lê... Você já leu 50 capítulos. Você já foi muito longe pra parar, entendeu? E aí, dois dias você já leu, tipo, 100. É muita coisa. Eu acho que, sei lá... Em quatro dias você já leu o Pentateuco inteiro. E você fala... Gente, eu comecei há três dias e já terminei o Pentateuco. Eu não vou desistir. Então... Você passou pela parte mais difícil. É. Tipo isso. Você acha que você conseguiu, tipo, assim... Manter um padrão de atenção o tempo todo? Ou então teve alguns momentos que você tava mais, tipo, lendo e aí você... Sabe quando você percebe, tipo... Nossa, eu já li bastante. Não prestei atenção. Mas aí já era tarde demais pra voltar. Boa pergunta. Sim. E eu vou explicar por quê. Nas partes de genealogia, por exemplo. Gente, desculpa. Mas assim, não dá. Principalmente depois que você já leu, tipo, 40 capítulos. E aí você tem que ler mais muitos de genealogia. Então a gente tem muita genealogia. Não genealogia. Mas, tipo, nome, número, informações que não são textuais, assim... Não sei explicar. Mas então, ali, números, crônicas também, né? Então quando ele fala das tribos e aí cada tribo ficou com uma parte da terra. E aí a parte da terra e sobreviveu tanta gente, tantos homens. E esse era filho desse, que era filho daquele. Tipo, não tem como. Assim, quando você tá vindo de uma leitura como a que eu tava fazendo, é muito difícil você absorver todas essas coisas. Mas, se vocês me perguntarem qual foi o nível do meu aproveitamento em termos de leitura. Eu vou falar que foi beirando uns 85%. O que eu considero muito bom. Todo mundo me perguntou. Ai, mas faz sentido você ler isso com tanta rapidez, né? Você consegue aproveitar tudo isso? E, gente, assim... Agora bate papo de crente pra crente mesmo, né? Eu tenho certeza que foi uma coisa sobrenatural, assim. Porque, naturalmente falando, eu não tenho capacidade de observar 50 capítulos bíblicos por dia, gente. Mas, de alguma maneira, eu lia e eu compreendia tudo que eu tava lendo. E eu conseguia fazer assimilações entre os livros da Bíblia, entre o Velho e o Novo Testamento. Entre cruzar as histórias, os versículos, as palavras-chave. Então, eu fui grifando, fui fazendo anotação. Não foi só uma leitura corrida, sabe? Eu tinha uma caneta e a minha Bíblia tem essas duas coluninhas aqui, tá vendo? Gente, eu caí bem numa página, então eu não fiz a minha conta aqui. Tem essas coluninhas aqui. E aí, eu fui grifando e fazendo anotações. Então, a minha apreensão do conteúdo bíblico foi surpreendentemente alta. Mais do que se eu tivesse lido três por dia. Meio que tá fresco, as coisas que você leu. Eu acho que é isso. Tipo, esse é o ponto-chave. As pessoas falam, ai Gi, mas tipo, qual que é a vantagem de você fazer uma leitura dessa? Primeiro, que você fica imerso. E eu acho que o ambiente de imersão em qualquer conteúdo que você esteja aprendendo é parte de um processo de aprendizagem que é mais rápido e mais significativo, faz mais sentido. É que nem quando você tá aprendendo inglês. Uma coisa é você fazer aulas de inglês uma vez por semana e outra coisa é você, tipo, passar 24 horas por dia ouvindo, ainda que você não esteja entendendo tudo. Você tá imerso. Então, você tá fazendo correlações, né? O seu cérebro tá ali trabalhando, ainda que você não esteja consciente disso. E eu acho que isso tem um pouco a ver com esse desafio, assim, sabe? Eu acho que pelo fato de estar o tempo todo em contato com a Bíblia, lendo, em qualquer lugar, me fazia ficar com aquilo fresco e pensando, né? Então, tem algumas conexões que eu fiz, assim, coisas que eu entendi, que me foram reveladas, assim, também, que eu acho que jamais teriam sido numa leitura normal. Pra mim, uma das coisas mais preciosas foi, por exemplo, ler histórias inteiras. A pessoa nasceu e a pessoa morreu e eu li tudo num dia. Então, eu sabia, sei lá, por exemplo, a história de Davi, por exemplo, eu li num dia só, praticamente, né? E aí, no dia seguinte, eu tava lendo, tipo, salmos. Então, eu conseguia olhar pros salmos escritos por Davi e tava fresco toda a história de Davi na minha cabeça. Então, eu conseguia fazer assimilações do tipo, nossa, provavelmente ele escreveu isso porque ele passou por um momento mais ou menos assim. Então, faz tanto sentido. Então, não vira mais uma coisa que é descolada da vida do personagem. Vira uma coisa de, nossa, olha como o conteúdo que ele produziu faz sentido de acordo com a história de vida dele. Até a história de, tipo, Moisés, sabe? De você ter olhado pro fim da vida de Moisés e se lembrar que ele foi largado no rio pra filha de faraó pegar ele. E a maneira como, por exemplo, Josué, a gente normalmente, na nossa leitura bíblica, a gente só percebe que Josué chegou na história. Em Josué é capítulo 1, né? Tipo, nossa, olha Josué, gente, de onde que ele veio, galera? Do nada, ele virou o nosso líder aqui de Israel que vai nos conduzir a conquistar a terra que Deus prometeu pra gente. Quando, na verdade, uma leitura atenta, longa, né? Digamos assim, com a linha temporal mais esticada, nos permite perceber que Moisés, em muitos momentos, citava Josué. Tipo, ah, e Josué tava me esperando no pé da montanha. Ah, e aí Josué pegou e trouxe essa informação pra mim. Ou ele falou tal coisa, ou ele fez tal coisa, ou ele foi bem sucedido em tais guerras. Entende como você ganha uma outra perspectiva sobre o texto bíblico, né? E aí depois, quando você lê, por exemplo, uma das partes mais difíceis pra mim, é a repetição. A repetição foi uma coisa que me quebrou muito. Deus falou com Moisés, aí depois Moisés falou com o povo. Só que aí todo aquele povo morreu, né? Uma geração inteira morreu. E aí, então, ele teve que passar pra Josué. Então, até aí foram três vezes. E aí Josué, depois teve que passar pra nova geração. Então, assim, muitos conteúdos bem densos, né? Em termos de lei, de festividades, de regras, da rotina que Deus queria estabelecer pro povo dele. Foram muito enfatizadas, logo repetidas na Bíblia. E se você tá fazendo uma leitura como essa, que você avança muito num dia só, às vezes você lê, tipo, quatro dias seguidos exatamente as mesmas coisas. Então, isso é muito difícil. Falando um pouco, assim, da minha experiência que eu tive ano passado, porque costumo ler a Bíblia inteira em um ano. O clássico. Ano passado eu li em quatro meses e... Que já é bastante. Exatamente. E eu acho que foi a época que eu mais fiquei, tipo, localizada, assim, sabe? Que as pessoas falavam qualquer coisa da Bíblia e eu sabia exatamente onde tava. Onde tava. Tipo, você sente que você tem isso também? Sim, completamente. Tipo, ah, isso tá mais ou menos em tal lugar e isso foi escrito num contexto X. Sim. Que era durante, tipo, o reinado ou a liderança de tal pessoa. Sim. E houve uma referência nisso, inclusive, no Novo Testamento. Nossa, essas... Gente, a Bíblia é cheia de referências cruzadas. Cheia de referências cruzadas, né? É de tipologia bíblica, né? Existem muitas sombras do Messias no Velho Testamento que, às vezes, nos passam desapercebidas quando o Velho... Tipo, a gente chegou no Novo Testamento, mas a gente leu o Velho Testamento há, tipo, sete meses atrás. E aí, muitas vezes, a gente não consegue fazer essas associações porque essas coisas já ficaram muito antigas na nossa cabeça. Então... Me sinto muito, muito mais situada. Tá. Livros mais difíceis. Quais vocês acham que foram... Mais difíceis de ler? É, tipo, mais... Nossa, difícil. Em todos os sentidos. Uai, é... Peitateuco, né? Depois de Gélez e Zezo, o resto... O que é mais? Jô. Eu sempre acho que o Jô é muito difícil. Gélez e Zezo! E fácil? Fácil? Ah, fácil tem muitos. Ah, fácil tem vários. Tem os curtinhos, né? Tipo... Certo. Nossa, cara, muito legal. Cartas de pausa. Cartas de pausa. Os... Profetas de sabedoria também. Sabedoria, verdade. Tem profetas de... Gente, tipo, eu li provérbios em um dia. É muito louco isso porque eu tô acostumada a ler um capítulo de provérbios por dia. Porque tem 30 provérbios, então é um capítulo pra cada mês. E aí, do nada, em um dia eu senti que tinha passado um mês porque eu li 30 capítulos de provérbios. Mas, ó, essa audiência vai ficar chocada. De longe, o Pentateuco foi mais difícil. De longe. Tipo, eu... Gente, eu não sei. É que eu peguei um amor muito grande por Levítico e Números. Podem me julgar. Tudo bem, a parte do tabernáculo pra mim foi muito difícil. Da concepção, do tecido... Muito difícil. Os tecidos... Porque são muitos capítulos, cara. A gente não se dá conta, mas são muitos capítulos. E assim, gente, lembrando que eu tava no inglês. Eu não tive problema de compreensão no inglês porque alguma palavra ou outra que eu não sabia, eu conseguia entender pelo contexto. Mas uma coisa é quando você tá lendo sobre o tabernáculo e você tem, tipo, o nome dos tecidos... As joias. Tipo, eu fazia ideia, assim, mas tinham palavras que eu falava... Ah, mano, se eu for pesquisar 50 capítulos, toda hora não vai rolar. O negócio do tabernáculo foi muito difícil. E, gente, crônicas. Foi muito difícil. Muito difícil. Tipo, Reis foi. Porque as histórias são legais, assim. E Reis, tipo, faz muito tempo eu não lia Reis. Confissão. Então as histórias, tipo, estavam empolgantes, assim, sabe? Porque eu queria saber o fim. Então eu tava animada, assim, pra fazer a leitura. Só que o problema é que Primeira e Segunda Crônicas são basicamente histórias repetidas de Primeira e Segunda Reis. E é nessa ordem, né? Reis, Reis, Crônicas, Crônicas. E eu li Reis em um dia. E, tipo, Reis 1 e 2 em um dia. E Crônicas 1 e 2 no dia seguinte. Então foi, tipo, torturante, gente. Esse dia foi torturante. Porque tava bagunçada a minha cabeça e, assim... Se você já leu esses livros, você sabe que os nomes são muito parecidos, né? Dos Reis. Então tem, tipo, Jorão, Jeroboão, Geoatão... Sei lá, tô inventando agora. Mas, assim... Você sabe o que eu tô falando, né? É muito parecido. E aí, em inglês, tinham nomes que eu não conseguia nem, tipo, fazer a leitura correta, assim. Então sabe quando você olha uma palavra e você chuta como ela é falada? Sabe? Tipo, meio que você adivinha. Então muitos nomes, assim, eu nem gravei. Porque me dava muito trabalho ter que ficar pensando como aquele nome era pronunciado. Às vezes eu colocava na Bíblia, tipo, pra ouvir. Só pra saber como pronunciava o nome, pra ter certeza. Mas, mesmo assim, pra mim foi muito difícil fazer as conexões. Porque quando... Às vezes eu não sabia exatamente o nome do rei, eu não conseguia fazer a conexão com o meu conhecimento prévio daquela história em português. E eu também não conseguia, às vezes, fazer a conexão da história com o nome da pessoa. Com o rei específico. Então foi muito difícil. E, gente... Ezequiel... Foi muito difícil! Gente, Ezequiel, tipo, foi um dos livros que... Sabe o que eu respondi sobre não ter tido vontade de desistir? Tipo, eu não... Não era uma possibilidade de desistir. Mas se eu tivesse que ter escolhido um momento pra desistir, teria sido assim, Ezequiel. Foi muito... Gente, eu tô com a permissão de muito chato. Tipo, muito chato. Tinha muita coisa que eu não tava entendendo direito. É um livro muito profético. E tem muita... É muito metafórico. E aí, tipo assim, gente... E aí, Ezequiel tava lá? Não tava? Foi um outro que apareceu? Foi uma revelação? Foi uma visão? O que que tá acontecendo? E, tipo, como que isso pode acontecer? Ele tava profetizando, ele tava vivendo, ele tava... Tinha sido levado pra outra dimensão. Sei lá. Então, Ezequiel foi muito difícil. Tem mais alguma? Eu não acho que é isso. Claro, tipo assim... Valeu a pena a experiência? Gente, muito. Muito, muito, muito. Acho que foi uma das experiências mais legais que eu já vivi, assim, de verdade. Tanto... Tanto por causa daquela... Aquela gratificação de você ter concluído uma meta... É... Difícil que você se propôs. Então, isso pra mim, né, pro meu temperamento é uma coisa bem impagável, né? De me comprometer a fazer uma coisa e de realmente fazer aquela coisa. Mas também essa questão de ter ganhado uma perspectiva bíblica que eu acho que eu não teria alcançado em outra conjuntura, em outro contexto que não fosse um desafio de leitura bíblica tão rápido, assim. E acho que me fez também reorganizar, saber... Primeiro, entender a importância da leitura bíblica, né, pra vida de um cristão, na pele, né, porque teoricamente a gente sabe, porque a gente sempre fala isso. Então, olhar pra minha vida e ver como a minha vida foi transformada em 30 dias, eu sinto que a minha vida foi... O que a minha vida foi transformada em 30 dias, ela não foi, tipo, muito tempo. É... Porque de fato, gente, falando agora de uma questão espiritual, né, porque acho que esse vídeo dá um pouco de margem pra isso, o fato da gente se expor às escrituras com o nosso coração aberto, né, ainda que a gente não esteja entendendo muita coisa, porque eu sei que é fato que não é todo mundo que tem tempo pra estudar o background histórico-cultural das cartas de Paulo, e às vezes a compreensão que você tem do texto não é tão profunda, mas o fato da gente se expor às escrituras, de se aproximar, de se comprometer com a leitura bíblica, já é um sinal, assim, pros céus de que você tá buscando uma transformação e eu creio que Deus corresponde às nossas expectativas nesse sentido, então foi muito transformador pra mim. Me fez ter muito mais disciplina, mais pra frente, então eu tava assim, gente, será que vai dar efeito rebote? Eu vou ficar um mês sem ler a bíblia. Tô brincando. Mas, gente, tipo, no dia seguinte, primeiro que eu... tudo bem que eu fiquei perdida, eu falei, gente, e agora? Eu leio agora. Tipo, eu começo de novo, eu... Eu, tipo, deu tela azul, assim, porque não deu nem tempo de pensar, né? E aí eu decidi que eu ia ler os livros que mais tinham mexido comigo, que no caso foi Hebreus. Gente, eu li Hebreus inteiro chorando. Foi uma experiência fantástica, assim. Porque Deus tava falando muito comigo e eu sentia que as escrituras estavam, tipo, entrando no meu coração de uma maneira muito... muito singular, muito profundo, assim, sabe? Então Hebreus, com certeza, foi o livro preferido. E eu aprendi, de fato, a fazer a minha vida girar em torno das prioridades que eu estabeleço. Então, acho que você tava, né? Uma vez que eu não pude sair depois, porque eu tinha que voltar pra casa e eu tinha que terminar minha leitura bíblica, porque eu sabia que se eu não terminasse, eu ia me atrasar. Então, isso gerou dentro de mim um nível de comprometimento com a leitura e com essa disciplina espiritual da leitura bíblica que eu nunca na minha vida tinha alcançado, tinha vivido. Gente, se um dia vocês puderem, tiverem oportunidade, façam. Eu recomendo fortemente. Esse, com certeza, é um livro digno de estar na sua cabeceira se você é cristão. Se você não é cristão, sabe? Primeiro que você provavelmente não vai nem ter chegado até aqui nesse vídeo. Mas se você ainda tá aí, dá uma chance, sabe? Isso aqui continua sendo um livro histórico de muita relevância, ainda que você não acredite no sentido espiritual e metafísico que esse livro tem. Esse livro tem muita riqueza, né? Nos conta sobre um Jesus histórico, nos conta sobre... A história desde o começo, né? Da humanidade, digamos assim. Então é muito rico pra você também que não é cristão. E se você fala, Gi, eu não tenho 5 horas por dia pra ler. Primeiro eu vou falar, eu te entendo porque não é minha vida normal. Como está agora, no caso, eu não tenho 5 horas pra fazer a leitura bíblica. Ou seja, eu tenho um momento que eu tô indo de casa pra faculdade. Ou as minhas janelas. Então, faz o melhor que você tem hoje, sabe? Se você tem um pouquinho mais de tempo, por que não ler a bíblia em, tipo, 4 meses? Acho que 4 meses deve ser o que? Uns 9 capítulos? 12. 12? Gente, 12 capítulos. É bem cabível se você pensar que você pode ler, tipo, 4, 4, 4. Você levanta e lê 4 capítulos. Na hora do almoço, você lê 4 e antes de dormir, lê 4. Por 4 meses? É isso? 4 meses. Gente, você começa a perceber que a gente superestima o tempo que a gente gasta pra ser fiel na nossa disciplina de leitura bíblica. Mano, não dá pra passar um dia sem ler a bíblia. Dá pra ler um capítulo. A gente lê... Mano, quanto tempo você gasta pra ler um salmo? 100 minuto, dependendo do salmo. Tipo, se não for o salmo 119, então assim, gente, eu descobri que não dá pra dar me guia no leitura bíblica, porque é sempre possível. Você sempre vai conseguir ler. A nossa bíblia tá no celular. Gente, eu não fui a crentona que ficava levando a bíblia de baixo do braço durante esses 30 dias que a bíblia tava no meu celular. Então, cara, vai ler sua bíblia. Sai desse vídeo. Acabou o vídeo. Dá um like. Comenta o que você acha mais interessante. Se você acha que você consegue fazer isso algum dia, se você vai tentar. Sai do YouTube, desliga o celular e veja sua bíblia. Tchau!